E aí E aí E aí Ah, é isso Eu tenho a boca né Tem a boca, né E aí A gente não tem verba Eu vou te expor hoje, já não tem É, é Carnaval não tem verba Carnaval não tem Tem, tem bastante São investindo no nosso dinheiro, isso que é importante. Apresentando alguma coisa para o povo. Eu não gosto, não, acho que isso nunca é possível. É muito importante. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Nossa, temos quantos pitos aí, Maguí. Não vi, não vi, não vi, não vi. Não vi, não vi, não vi. Não vi, não vi, não vi. Mas tudo bem. Nós temos mais para os demontos aqui, eu não vi. Lembra os demontos? A minha imitação dos pitos. Mas eu tenho um filme, um filme antigo. Fizendo meio imitador de pitos. Também busquekommen, um filme antigo. Eu fico com isso, assim. A sua amiga lá, mas... A sua amiga, é, ó. Eu não sei, mas... Apareceu aqui no nosso canal, que eu vou mostrar aqui, mas eu vou mostrar os inimigos, que eu vou mostrar. É igual a tantos inimigos do nosso canal também, que estamos chamando... A nossa vereadora, né, no dia do dia. Aê, nosso vereador! Aê, nosso vereador! Ó, animadores de turstida, hein, mano? Tem que falar pro Pai Esquil, hein, contratar pro Glória, esses animadores de turstida, é, ó. Tá bem coreografado, é, ó. É que tá lá no Glória, ó, ó. Porque, vamos lá, sim, Partida é Ascurov. Como a gente tem que jogar hoje para o Brasil? Ai, tem muito um campo aqui, porque... Como a gente tem que pra jogar, é, Господé, que eu queroföres da outra cidade, a ele... Galera, acho que tem que me alegra. Parece, Chá. Parece que é. Novo em Porto Alegre, não se explicava. Caldeira.